Música Corumbá será destaque neste final de semana no Corumbá Fight Combat que é mais um evento de MMA e Dourados vai estar presente inclusive com um campeão eu vou conversar com o professor Fábio Diniz que é da 99 Academia está levando aí alguns representantes, leva um campeão, leva outros atletas também Fábio, qual que é a expectativa para esse evento em Corumbá? Então a expectativa é de vitória, a gente vem fazendo um trabalho em cima desses atletas profissionais de MMA aqui em Dourados há algum tempo, então eu estou com quatro atletas de ponta ali tem o Joel, tem o Claudio Nunes, tem o Adriano Silva e o Luizinho então esses quatro atletas estão se destacando aqui no estado nessa edição eu vou estar levando três, que vai ser o Joel vai estar disputando o cinturão dele vai estar defendendo o cinturão dele o Adriano Silva vai disputar o cinturão contra o atleta de Bonito que é líder da Rocha Top Team, que é o Claudio Rocha, bem conhecido no estado então vai ser uma luta dura, mas a gente está preparado para ganhar e tem o Luizinho que vai estar lutando uma luta casada contra um atleta bem conhecido no estado que é o Michel Engenho, então a gente vai estar com três atletas representando Dourados lá e a expectativa é de vitória, que a gente vem treinando duro, vem tendo bons resultados nas lutas que vem fazendo, então é isso aí, promessa de show nesse evento então a gente está convidando o pessoal de Dourados que puder estar indo lá prestigiar os meninos aí que eles vão dar show lá, com certeza Fábio, o MMA ainda não tem tanta divulgação assim do estado mesmo assim ele existe e tem muitas competições Sim, existe, hoje em dia já está tendo mais eventos aqui no estado tem esse de Corumbá, está tendo um de Bonito, que é muito grande então já é nível nacional, está vindo atletas de fora, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais de todo lugar do Brasil estão participando, alguns atletas do Paraguai, Argentina também estão participando desses eventos aí Já dá para se dedicar só ao MMA aqui no Mato Grosso Sul, vai ter que trabalhar, tem que treinar, como é que é? Então, a gente não tem muito patrocínio, os meninos aqui eles treinam, tem o trabalho deles o tempo que eles têm de folga eles estão treinando aí a parte de patrocínio, eu procuro com amigos, a gente procura fazer rifa, uma galinhada, uma feijoada para arrecadar dinheiro para estar fazendo a viagem deles lá eles ganham uma bolsa para lutar, eles não lutam de graça só que é um dinheirinho que também eles gastam com o que? suplementação, bater corte de peso, o joel mesmo para fazer uma luta e ele perde 20 quilos ou mais então tudo isso requer uma alimentação diferenciada então a gente tem gasto também, é aí que ele vai gastar a bolsa dele então para viver só da luta ainda não dá mas se ele não aparecer, ele não vai estar indo para eventos grandes como o UFC eventos fora do país, aí sim ele vai estar vivendo só da luta Qual que é a rotina de treinamento de um lutador de MMA? Treina no mínimo de 4 a 5 horas por dia então o joel ele é padeiro, ele trabalha até meio dia a partir das 2 horas da tarde ele vai para a academia e sai de lá 10 horas da noite então a tarde inteira treinando os outros atletas que são alunos meus a maioria é vigilante, trabalha de segurança, estão a escala 12 por 36 nas folgas o dia inteiro treinando tá certo, obrigado o Fábio que é da 9-9 no combate eu vou conversar com o Joel, nós falamos com ele, o Joel Tigre ganhou uma competição aqui de combate em Dourados e agora vai para a Corumbá você é o alvo, né? vão estar buscando esse cinturão aqui, como é que está preparado? Graças a Deus estamos bem preparados, treinamos duro, treinamos bastante vou estar defendendo e se Deus quiser vamos trazer mais um cinturão para Dourados Conhece seu adversário bem? Conheço, conheço, é um adversário bom também, atleta duro está invicto no MMA e vai ser uma luta dura vai lutar no chão, em pé, como é que é? Qual que é a tática? A tática a princípio é trocar, trocar a porrada porque o forte dele é o chão, então a gente vai manter a luta em pé Como é que é o desgaste, né? O Fábio falava agora, perca de 20 quilos de repente em uma luta? A luta mais complicada é essa, né? A perca de peso, perder muito peso mas graças a Deus a gente consegue se recompor bem e continua na luta, a gente já está tranquilo Esse perder peso, é depois da luta ou é antes da luta para chegar ao peso? Antes da luta A gente faz uma dieta, até por exemplo, a gente geralmente fica sabendo um mês antes da luta aí a gente vai fazendo uma dieta para chegar no dia, um dia antes da luta a gente tem que estar com peso na categoria, no limite Já chegou de você ter que perder muito peso no dia? Não, graças a Deus não, porque é muito sofrimento então a gente tem que manter um peso certo Você saiu de uma competição agora, né? Já vai pegar uma outra luta, como é que é isso? É bom, eu... Tipo assim, a gente faz isso aí porque a gente gosta então quanto mais lutar para a gente é melhor Boa sorte então lá em Corumbá Obrigado 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 Obrigado